Música Fala galera, beleza? Sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal galera Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio aí da nossa série de GTA V Vida Real galera E como vocês podem ver ó, eu já estou aqui nessa casa né mano Uma casinha meio que de dois andares aqui né Não pode se dizer que é de dois andares Porque aqui embaixo não parece ser bem uma casa né, parece ser mais uma garagem Mas de boa galera, se liga, eu estou aqui com o Rafa mano Olha o Rafa ali ó, tomando um solzinho da manhã E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Galera, o link do canal do Rafa está aí na descrição para você que ainda não conhece, beleza? Se inscreve lá para estar fortalecendo e a gente está chegando aos 20k lá, beleza? Não é não Rafa? Quase velho, quase Com aquela hashtag lá no último vídeo O Rafa postou o vídeo de vida do crime lá no canal dele Já inicia aí Tem galera, ontem foi domingo né Pois é, postou o vídeo de vida do crime lá no canal dele Confere lá mano, vai lá e coloca a hashtag vim pela RD e se inscreve lá, beleza? Aqui galera, hoje mano ó, se liga A gente está com esse Corsa Sedan aqui ó O carro do cliente que mora naquela casa onde eu estava galera Ele, esse Corsa se eu não me engano Rafa é do ano 2000 mano Eu não tenho certeza não cara E como você já pode ver aí ó Ele está envelopado galera Eu quero saber que tipo de pessoa envelopa um Corsa Vamos indo lá para a oficina Rafa Porque a gente tem um pouquinho de trabalho para estar fazendo Não é muito né, só um pouquinho de leve Caraca, eu não tomei café ainda não, tu já tomou viado? Eu tomei na hora de sair de casa Tá doido, eu tenho que parar com isso, eu saio correndo Eu já vim direto para cá, liguei para o mototáxi E já vim direto para cá velho Minha casa é do outro lado aqui ó Sua casa é aqui perto? É bem na direita aqui no caso Ah, não sabia não pô, a direita aqui eu vou virar É de manhã, aproveitar que o trânsito está mais que baixo né Cara agora eu não... É ali naquela entrada lá ó Aonde? Ali na reta ali ó Ah, a direita ali? Isto Ah, beleza então Você não quer comer alguma coisa? Não, não, vamos embora A gente vai ter que tirar esse envelopamento, entendeu? Ele falou que comprou esse carro agora Vai ter que tirar esse envelopamento e... Sei lá, dar uma retocada na pintura dele Se ela tiver meio que falhada, alguma coisa assim Você ligou? Aí a gente vai ter que retocar a pintura dele Vai dar um trabalhinho Não vai, eu creio que não cara A gente já consertou... Eita, maluco ó Freio de uma vez Puta que pariu Ele foi de soco bem antes do lugar Caraca É estranho esse cara Sinal fechadão aí É por causa da cor do carro ali O vermelho Nem dá pra perceber que o... Que ele liga com a luz de freio dele Tá acesa Sim Galera, desde já eu já gostaria de pedir a você Pra tá deixando aquele like aí, beleza? E se inscrevendo no canal Se você ainda não for inscrito, mano Ative o sininho aí Pra não perder nenhum vídeo novo aí no canal Lembrou Hoje eu lembrei do sininho Lembrou, pelo menos Lembrou, pelo menos Vamos, parceiro Se não abriu Dei mole, cara Poderia ter passado pela praia lá, né? Resolvi passar pela cidade aqui Mas tá tranquilo A gente vai pegar poucos semáforos aí Aí, ó Esse daqui eu não vou parar não Essa lesma aí fica andando devagarzinho Fez a gente parar nesse daqui, ó Tem uns que eu não vejo necessidade, cara Olha esse aqui Igual esse daqui É mais pra pedestre Não tem nenhum pedestre É só pra pedestre, né? Atravessando eu vou passar Sei lá Muito doido esse sinal daqui Rafa, vamos ver se a gente termina esse carro hoje mais cedo, mano É só tirar o envelopamento e dar um ajuste aí na... Na pintura, entendeu? Eu acho que a pintura dele, pelo que o cara falou, é branca, mano Ah, pior que ele... Nossa Capaz da gente terminar ele amanhã, Rafa Porque o cara falou que ele... Ele pediu pra gente tá tentando rebaixar Rebaixar ele mais um pouquinho, cara Caramba Se liga O carro já tá muito rebaixado e ele quer que rebaixa mais um pouquinho Rebaixa um pouquinho mais ainda E coloca um xenon, velho Se ligou? Sim, sim Isso não é problema Vai ficar da hora, mas sei lá, mano Vai dar um pouquinho de trabalho aí pra gente Mas... Vai A gente não tem que reclamar, né? Só tem que trabalhar A gente tá recebendo pra isso Com toda certeza Você é louco, cara Caraca, mano Cara, ontem, pelo amor de Deus Ontem eu dormi o dia todo Domingão, em casa Se ligou? Ei, folga O que que tu fez? Tu arrumou alguma coisa ontem? Comer a casa só Dei um trato E já era Beleza E capotei Tá louco Galera, vamos esperar esse semáforo abrir aqui pra gente tá continuando, beleza? Ele vai entrar Abriu pra ti Aí, galera, o semáforo abriu aquele imbecil Lá tava xingando Olha lá ele fazendo medo pra gente Caraca Cara, vacilão Chamar ele na buzina, ó Ele vai ficar doido, rapaz, ó Ele vai sair, é Ó, ó Aí ele olhando pra trás Ele fez tudo isso daí Só pra ele andar devagarzinho Cortou, cortou a gente Xingou lá Fez dedinho pra andar devagar Vou chamar ele na buzina Vou Ele vai perder a paciência, ó Fica muito puto, cara Segurar o freio aqui Ficar acelerando pra ele ir, ó É, parece que ele não vai sair daí, não, né? Não, vai cagar pra ti Aí, o sinal abriu já também, mano Vamos colar nele, cara viado Vamos, malucão, vamos Vamos, acelera Ó Lixão Nossa, dá vontade de sair lá e tecer a porrada nos caras desse, velho Os caras lixo Otário Isso, faz dedinho pra ele Passilão Trouxão Passivo Otário Sorry, né? Sorry Vamos fazer É Cusão Vou embora também, avançou o sinal Vou virar direito aqui rápido Porque direito é tranquilo, mano Aí a gente já pega o BR ali e para lá na oficina só, parceiro Diretão Vai na reta e já era Tá vendo como é que o cara é? Viu que a gente não é aqueles bobão e fica lá pedindo desculpa Ai, cê tá morto Tá, mas também o que ele fez? Parou do lado primeiro e aí atravessou Tá louco aí, mais um semáforo fechado, mano Bom que é o último também que a gente vai pegar hoje Esqueci de te falar, Rafa A gente não vai poder Não é pra trazer esse carro aqui pra cidade de novo, não A gente vai ter que levar ele Lá pra perto de onde o Leandro mora, cara Ah, lá em cima O cara falou que ali é a casa da tia dele, entendeu? O que é isso? Aí agora a gente... Oi? Os caras se bateram ali atrás? Nem vi, cara Onde que foi? Se bateu, eu nem vi, maluco Ali é a casa da tia dele, mano E ele falou que Mano, hoje mesmo eu já vou estar indo pra minha casa E passou o endereço todo certinho, entendeu? Sim Aí eu vou ter que... Ah, então? Vou ter que... É bom que fica mais perto pra nós O que é que é mais perto pra nós? É, pra caramba, pô A gente não vai precisar ficar pegando esses semáforos aqui na cidade É, não Contando com isso... É Tá louco Só que esse carrinho podia andar mais, né? Ó É, um Corsa, né, cara? Tá travada ali no sempre 100 por hora ali Não sai não, maluco Deixa eu reduzir aqui Que tem uma lesa Parece até o mesmo vacilão lá de trás Não, é A faixa da direita lá tá meio que mais acelerada Só que eu vou ter que virar a esquerda É, mais pra frente Tu vai virar igual Ah, na próxima praticamente Vou ficar aqui de boa mesmo E o goleta lá, tá tranquilo? Ah, sim Tá tranquilo, cara Até que eu não dei tanta saída com ele mais Ainda bem que não vai ter que voltar com ele Passar aqui rebaixado de novo É, porque eu queria ver O cara falou que quer dois, três dedos do chão, mano Caralho Eu quero até ver, né? Essa cidade cheia de buraco E ele vai andar com esse carro rebaixado desse jeito Eu não entendo, cara Eu acho legal alguns carros rebaixados Mas usar o carro rebaixado pra raspar no chão Eu acho feio Pra quê? Eu, eu, cara Eu acho bonito É top pra caramba É suspensão a ar, velho Ah, sim É piscina Sim Foda Ali é show, tá? Mas eu não acho feio carro rebaixado Eu só acho feio deixar raspando É, porque além de comer seu carro todo, entendeu? Não sei porquê Fazendo uma barulheira na rua Acho que é justamente pra isso Chama a atenção, sei lá Será? Ah, não tem explicação, né? O carro rebaixado e ficar raspando no chão Era melhor colocar uma melancia na cabeça, porra Sai aí Colocar um som alto no carro Sai buzinando aí Também Aí você cava com o fundo do carro todo E tem que ficar Tá doido Quem agradece é os mecânicos É a gente Por isso tá, né? Melhor pra nós É, melhor pra nós, porra Putão, pode rebaixar seu carro aí Que tá tranquilo Uma olhada, eita porra Que vem aqui na direita Pode ir aí? Pode ir, pode ir Nossa, até que enfim Ei, viagem, viu, mano É longe Tá louco Mas o João já tá aí, já O João, falei que ele que eu ia vir pra cá cedo Ai, eu vou parar ele aqui Ai, galera Chegamos Caraca, ele sujou, tá, Rafa? Sujou de É, sujou na De lama aí, ó Mas tá tranquilo Isso aí A gente vai tirar o envelopamento A gente vai dar uma lavada nele primeiro Antes de tirar o envelopamento Pra, se não Pra não sujar Sei lá, cara Ou a gente tira isso antes Não importa O negócio é que A gente vai mexer no carro, galera Eu não sei se a gente vai terminar ele hoje ainda Deixa eu olhar as horas Aí, ó 1h07 agora da tarde, né 13h07 É Se a gente Não sei se a gente vai terminar agora Eu espero que sim, né Hoje ainda Mas eu É bem improvável que a gente termine amanhã, né Não, Rafa? Eu acho que terminar amanhã Ainda mais que ele quer rebaixar um pouco mais É, vamos colocar o xenon É, a gente vai ter que limpar ele ainda Mas tranquilo, galera Assim que a gente terminar o carro aqui amanhã Eu volto aqui com vocês, beleza? Aguardem aí, mano Go! Aí, Rafa Tá tranquilo, mano Pode parar de acelerar Suave, então? É, pode Beleza Vou só fechar o capô aqui Aí, mano Tá tranquilo aqui Bora levar Vem, galera É Os cinco carros ficou, mano Galera E aí, Rafa O que tu achou, mano? Prefiro Eu prefiro ele assim Assim ou envelopado? Assim, né? Galera, a gente rebaixou ele Vamos tirar ele ali pra fora Só pra gente estar mostrando melhor Que lá tá Mais claro um pouquinho, cara Desde ontem Mexendo nele Demorou mais do que Era pra ter demorado até? Foi pra mais de um dia, praticamente Porque foi Olha Pelas horas Agora é 5h55 Vai dar 6h Se liga, galera Ó A gente rebaixou ele, mano Ele tá praticamente Que três dedos Quatro dedos do chão, mano Não, tá três dedos do chão, velho Se liga Foi três Esse cara é louco, rapaz Não tem coragem de fazer isso não, mano Não tem coragem mesmo Mas tranquilo, galera Agora a gente só tá indo entregar Vambora, Rafa Vambora Ah, chega, mano Cansei, tá? Chega de corsa Chega de corsa Falou, Jão Aí, vamos que vamos O Jão nesse daqui não fez nada Nem tocou nesse Ah, mas também Ele pega quase todos, cara Pega quase todos, Tati Deixa ele descansar Pelo menos um Mas não tinha quase nada Pra fazer nesse carro também Pelo amor de Deus Se a gente não conseguisse fazer Ah, não Se precisasse do Jão Pra desenvelopar Parar Ele ia fazer isso aqui sozinho E pra tirar Teve que fazer nós dois Essa porra Pra desenvelopar esse carro Só que eu Eu já vi o cara Envelopar uma caminhonete Um assaveiro Entendeu? Que é Esses carros assim Que ele usa pra carregar Outras que tem carroceria, mano Agora envelopar Um Corsa Sedan Primeira vez, cara É Com medo de arranhar Essas coisas assim Não tem condição Não, não Não, cara Ele falou que mora Nas casinhas, cara É Tipo uns trailers Nas paradas assim É A esquerda da BR Quase perto do posto de gasolina Entendeu? Lá em cima É Ele falou que tem uma entrada lá Deixa eu tá Descendo aqui, ó Sim Falou Na hora que você passar Da lojinha de conveniência Tu já vai entrar A esquerda Espero que ele seja certo, mano E eu consigo achar A casa dele lá Tranquilo Se é trailer Ou não É trailer Ou é casinha É isso que eu não sei Ele falou Sei lá Ele falou que tem umas casinhas Ele falou que tem três Uma perto da rua Tipo uma vilazinha Você ligou? Entendi Aí ele falou A próxima Coisa a gente aperta Em todas as companhias Oi? É, aperta lá O máximo é apertar Ou a gente deixa esse carro lá E depois liga pra ele Fala que já entregou Ah, sim Tá certo, não tá? Te vira, Magrão Te vira Acha teu carro agora Moleque do céu Parece que depois que a gente rebaixou Ele tá andando mais, Rafa Parece A gente deu uma olhada no motor dele, galera A gente fez uma revisão pra ele, entendeu? Pra ver se o carro tava tudo ok Ele pediu, mano E é por isso que a gente tava lá dando uma olhada no motor Porque era a dúvida A maior dúvida, né, Rafa? Se tava tudo ok Porque um carro do ano de dois mil, mano É, deixar... E devolver Se viesse com algum probleminha Ele ia dizer que é a gente que errou, né? É, ele ia falar que foi a gente que errou Olha o Polo aí, bonitão Polinho Ó, é assim que eu... É isso aqui, olha lá Sabia que ele ia frear É, mesmo Ele começa a acelerar Aí você vai lá e acelera junto com ele Ele vai lá e freia Agora eu vou tentar passar ele Olha o da frente que tinha freado Ó Falou, tiozão Aham, xingou minha mãe ainda? Facilão Aí agora ele me passa Ah, agora o outro Pode ir na esquerda aqui Agora eu volto pra esquerda e vambora, né, mano? Agora tem um caminhão na esquerda Puta que pariu Lá na frente, né? Vai segurar o trânsito, ó Eita merda, galera A gente agora tá atrás de um caminhão E de cinco, seis carros Não sei direito Mas tá bom, né, Rafa? Tá ruim, mas tá bom, mano Quero saber como que a gente vai fazer pra voltar Quer caminhar? Vai ter que ser... Eu vou chamar a moto Acho que eu vou ligar pro mototaxi A gente chama uns dois mototaxi Daqui ali na oficina Eles não vão cobrar nada, não, pô Deve cobrar uns cinco contos, mais ou menos Cinco contos vai ser o máximo que eu vou dar pra ele Tá louco Sei lá, cara Os carrinhos da direita aqui Filé, né? Que carrinho é esse? Aqui, Rafa, ó O que que eu tenho que fazer o conto? É, passa ali por baixo do viaduto Sim Viaduto não, né? Da linha do trem Da linha do trem, isso Eu fui ainda Agora eu vou Maluco Como que um cara mora num lugar desse? Que é esse lugar, cara? Que é isso? Tá louco, ó Capitalismo Ali, ó Ali, Rafa, ó Ah, aqui a casinha bonitinha, pô Se ligou? Sim Vamos só estacionar aqui, galera A gente vai tá indo lá conversar com ele, beleza? Vamos lá, Rafa Vamos lá A gente vai conversar com ele ali, galera Entregar o carro, mano E depois aqui a gente já vai direto pra oficina, né? Não, Rafa? Ó É, vamos chamar o motinho Chamar o mototáxico Já tá vindo buscar a gente E, galera Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado aí Não se esqueçam de tá deixando o like Se inscrevendo no canal aí Pra tá fortalecendo, beleza? E de ir lá no canal do Rafa, mano Se inscrever E ir no último vídeo dele Colocar a hashtag VimPeloRD, beleza? Ele começou lá a série de vida do crime dele E tá top, mano Como o irmão do maior É não? Vai ser top demais Manda um salve aí, mano Pra finalizar Até a próxima Falou, galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau